o caminho de entender o que a gente quer tirar de cada um dos conteúdos e cara, a sequência de lançamentos, e até uma dúvida que eu tenho é o seguinte no início, cara, quando a gente começou lá e tal, fui cliente e a gente conversava bastante era uma coisa muito pessoal, era sempre assinado por você, texto simples você ainda é mas eu vejo que assim, tipo, eu não sei, o teu, acho que sim, mas o da Rock, por exemplo, começa a ver algumas coisas de HTML não, a gente diferencia, assim, normalmente os e-mails é claro que eu não estou fingindo que é automático não, não, é que os e-mails de... a gente manda normalmente os e-mails de lançamentos com HTML os e-mails de nutrição, que é um follow-up mais específico, mais personalizado, com texto simples mais algum motivo ou não? é mais na linha de mostrar que a comunicação é mais pessoal no caso da nutrição quando eu mando um e-mail de lançamento de um material, talvez seja do seu interesse, talvez nem tanto, ele é muito menos preciso, a segmentação é muito menos delimitada a partir do momento que você baixou o material, que você fez algum comportamento, que eu estou me direcionando, Thiago em cima do seu comportamento, em cima da sua dor, eu estou te dando isso, aí eu tento criar esse lastro mais pessoal e o que que, caraca, não, assim, galera, tem um andar aqui de marketing, todo o cara que está com o time de marketing o que você tem aqui de estrutura, cara? cara, a gente tem hoje 45 pessoas aqui é bastante gente, mas é construído, né? é, é, você tem que... quantos anos a gente tem de R&D? sete sete anos de R&D, por muito tempo eu escrevi... escrevi alguns anos, era bater escanteio e cabecear ao mesmo tempo ali, né? e eu ainda gosto, eu gosto bastante da operação, não consigo mais, mas eu gosto muito de operação e, enfim, e foi muito construído aos poucos e com base em R&D, então esse é o ponto principal pra gente, assim depende muito de... aqui tem conteúdo, como é que você divide isso? é, tem, tem vários, tem alguns, né? a gente tem, é que algumas operações também não são tão comuns em algumas empresas a gente tem, por exemplo, o Monstro, que é o R&D Summit que é quase um datação de negócio que é um evento pra... é, isso é, seria uma empresa por si só, né? um evento pra 8 mil pessoas, foi a última edição aqui é, então, por exemplo, só no time de eventos a gente tem aqui, hoje, quase 10 pessoas porque, cara, que é On The Road, é Summit, desculpa, é Summit, é RD On The Road girando o Brasil inteiro, agora girando o mundo, a gente vai ter edições em Bogotá, em Cidade do México então, poxa, eu tenho que ter a comunicação do evento em espanhol, em português eu tenho que ter o relacionamento com os palestrantes eu tenho que fazer todo o planejamento, toda a linha de produção de como vai ser aprovações com bombeiro, com polícia, negociação com prefeitura porque tem trânsito, tem... enfim, é um mundo à parte, né? então, esse time por si, ele já leva aí umas 10 pessoas eu tenho um time grande também de criativos designers e videomakers então, porque eles atendem não só o marketing, como a empresa inteira e, de novo, a partir do momento que eu escalo alguma coisa eles escalam junto então, se eu tô produzindo conteúdo pra caramba eu também tô demandando designers, etc. pra apoiar nas peças vídeo também, na mesma linha e a gente tem a RD University, tem a escola RD então, tem os cursos, as coisas que a gente tá trabalhando com gravação a produção, a RD University em si, a produção dos cursos, não a gente até assume algumas coisas, mas não é parte do job é quase que um apoio mas o vídeo é então, a parte dos vídeos quem filma, quem edita, quem solta é o time de criativos aqui então, já tem mais uma galerinha também no time de criativos e aí a gente tem uma área de Product Marketing apoiando conteúdo sobre o produto enfim, coisas que vão trabalhar o marketing de produtos especificamente e aí eu tenho hoje o núcleo que aí é o núcleo inbound que é o mais próximo do que a gente conhece hoje eu tenho o time de conteúdo e a gente separou um time de eficiência de funil em duas partes então, tem uma parte olhando pra topo de funil então, estratégia de SEO estratégia de social media estratégia de mídia paga pra isso e eu tenho um time olhando meio de funil como é que eu pego os meus novos leads e tento fazê-los se converterem em oportunidades que aí entra e-mail, nutrição otimização da conversão um pouco também de mídia paga na linha de retargeting de audiência personalizada então, basicamente é essa estrutura e a gente tá mudando bastante a ideia esse ano é a gente quase dobrar o time na prática a gente deve ir pra 75, 78 pessoas até o final do ano então, tem algumas estruturas novas que a gente quer trabalhar também uma parte de marketing pra clientes uma parte mais forte de comunicação trabalhar pro céu, pro céu e relacionamento, de fato em ajudar ele a extrair mais e ter uma percepção legal da gente uma parte de comunicações eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar mais toda a parte mais tradicional com assessoria de imprensa com, enfim então, tem algumas coisas extras que a gente deve trabalhar ao longo desse ano uma parte de operações que pensa mais em reports inteligência enfim tem algumas coisas que a gente tá montando transicionando pra ganhar um pouquinho mais de corpo aí nesse ano mas desculpa não, o que eu ia falar do que eu falei do time crescendo, né no fim das contas é uma conta de chegada de qual que é o teto de custo de aquisição quanto desse custo de aquisição é do marketing quantos clientes eu tô fazendo essa é a conta que tem que fechar se eu não bater o número de clientes eu não posso ter esse número de headcount eu tenho, exato então tá totalmente associado ao número de vendas enfim quantas vendas eu faço vai me dar o quanto de K que eu posso gastar que vai me dar o quanto eu tenho no marketing então cara, se eu começo a não entregar os leads e não dar certo e começa a pipocar lá que o meu CAC tá subindo que eu tô vendendo menos pra estrutura que eu tenho eu não vou conseguir expandir assim então não é uma estrutura que a gente ganhou do céu por isso que eu brinco ela é construída ela é ela é trabalhada você tem que ir batalhando ali pra pra vender mais pra entregar mais performance e aí conseguir provar que faz sentido capital investimento a mais que é como a gente fala de alguns investimentos a gente brinca que cara o objetivo meu é ter budget infinito é o criar ROI nas minhas ações a ponto de falar olha se você investir aqui você vai ganhar 5 vezes 10 vezes não tem por que você não investir então esse é o objetivo a gente sempre pensar em ROI enquanto vai ganhar pra conseguir trazer isso não e a minha pergunta era seguindo esse gancho assim porque é você tem uma meta de venda né e eu não sei como é como é que vocês fecham mas imagino que seja faturamento venda e aí chega o número de oportunidades que você precisa gerar pra galera chegar nesse ponto o que eu ia fazer é personalmente quanto que marketing é responsável por esse número e o que que é a métrica de vocês então porque tipo tem uma época que eu falava de lead depois a outra oportunidade era a métrica de vaidade aí começou a falar que é sales accept lead como é que tá isso e esse alinhamento marketing venda sobre a composição de novo voltando na minha fala anterior os canais muitas vezes eles se casam e se complementam né então eu falei por exemplo 40% das nossas vendas hoje elas vem elas vem via agências são agências parceiras é mas assim como é que como é que a gente gera as agências parceiras com inbound então os canais eu tenho uma métrica de novas agências é um funil à parte eu tenho um funil de agências ele é totalmente à parte se você sair aqui a gente tem um dashboard ali tem lá funil Brasil vendo direta funil Brasil agências funil expansão vendo direta funil expansão agências e você entrega oportunidade pra agência ou não? a gente tem que gerar oportunidade dela a gente tem que gerar oportunidade a gente gera a agência como uma oportunidade a gente vende pra agência o programa e a gente apoia ela nas oportunidades que ela gera eu tenho coisas eu tenho coisas assim tipo por exemplo eu tenho ebooks que são templates que eu dou pra agência cara pode usar fui eu que fiz mas pode botar seu nome pra você gerar o lead pra você tentar vender pra ela ter oferta rica dela pra ela ter oferta rica pra ela fazer o trabalho dela então é a forma a gente tem alguns apoios pra agência nessa linha mas quem gera no fim das contas a maior parte das oportunidades são elas mesmas então 40% ali é é via agência a gente tem os outros 60% vindo de venda direta dentro disso cara quase tudo é inbound a gente tem um percentual pequeno ainda por não ter um programa ainda bem estruturado é algo que tá na minha to do list inclusive saindo da conversa que eu tenho que separar alguns materiais a gente tá estruturando agora pra trabalhar mais forte a parte de indicações que é a única exceção que a gente tem hoje então dos outros 60% dentro disso a gente tem mais ou menos 80% vindo do inbound um pouco mais que isso e o resto vindo de indicações de clientes que acabam caindo direto no pipe mas até então a gente não tem nenhum esforço outbound não tem nenhuma outra força de venda então tem bastante coisa né só de lead inbound Brasil a gente tá gerando hoje 70 mil mails então tem bastante coisa cara tipo assim um negócio que quem trabalha em marketing não sei se você passa por isso mas eu espero o ano inteiro pelo summit é lógico que eu espero eu espero mais que todo mundo eu acho não deve ser três dias difícil na tua vida né cara é um eu te diria que é um tenso um dos maiores mistos de sensações possíveis assim porque é um momento de extrema tensão que tudo pode acontecer e uma pressão imensa cara ao mesmo tempo os dias de maior euforia possível assim eu sempre falo todo ano é o melhor dia do ano pra mim e cada ano fica melhor assim cara da minha vida profissional não tenho a menor dúvida de que as minhas maiores felicidades foram os dias de summit então esse misto de medo e euforia é bom que ele vai fazendo a transição ao longo dos dias né no primeiro dia é muito mais medo do que euforia no último dia é muito mais euforia do que medo alívio né alívio com certeza cara eu vou te falar que eu só não fui no primeiro summit mas por coincidência eu tava aqui em Floripa no dia do summit mas eu tinha fechado um negócio grande com o pessoal da Cassol e eu tava dando eu fazia a implantação do projeto de Deus eu tava lá neles e tava rolando eu quase vim mas todos os outros eu vim cara conta um pouco de como é que surgiu esse negócio e o que foi a evolução dele né cara porque hoje já é o maior evento de marketing da América Latina da América Latina a gente teve várias publicações que soltaram Reptom Post Reptom Bounce citando os maiores eventos de marketing digital no mundo cara o summit foi o único na lista da América Latina mais do que o Brasil cara o summit eu sou bem suspeito eu vou conversar com as pessoas eu não gosto de empurrar sabe o pessoal pergunta poxa e o station cara é legal eu uso recomendo pra caramba a ferramenta ajuda e tal mas eu não forço a barra o summit é uma coisa que eu forço a barra cara você tem que ir cara assim que não dá pra não dá pra perder não dá pra não vivenciar o negócio e a gente começou super pequeno uma sala tinha ali 280 pessoas a gente foi na época a gente tava incubado no Celta uma incubadora um prédio aqui aqui perto em Floripa e no Celta tinha no terraço lá um auditório no último andar na cobertura um auditório pra 120 pessoas a gente falou cara e se a gente testar um modelo e criar aqui um eventinho pra trazer os nossos clientes os amigos pra começar a dar um kick-off e tal vamos fazer? vamos faltava um mês dia 6 de dezembro eu lembro até hoje 6 de dezembro de 2013 isso foi virado de novembro de outubro pra novembro R2 Summit então eu não vim no primeiro que foi o centro que é 2014 então foi o segundo esse foi o segundo eu não vim em dois não vim em dois mas eu vi e aí esse 2013 a gente resolveu então era dia 1º de novembro vamos fazer? vamos e reservamos o auditório lá em cima chamamos alguns contatos algumas pessoas montando a agenda eu acho que até o Diego participou de um painel os palestrantes eu me lembro que eram eram quatro palestras eram o Eric a Marta Gabriel a Silvia Bass do IDG na época e o Fábio Ricotta caraca e aí o resto eram basicamente alguns painéis a gente convidou alguns clientes agentes parceiras e aí eu lembro que o que o Diego veio também o pessoal da Rock veio e e aí cara a gente começou a fazer começou a vender quando chegou mais ou menos ali no dia 20 de novembro a gente falou poxa a gente já vendeu 120 que era a capacidade máxima do auditório e pô 120 que a gente vendeu e a gente tá começando a ficar pequeno precisando parar de vender isso aqui ou não né aí veio esse ou não e pô e se fizer um pouquinho maior então faltando sei lá 15 dias pro evento a gente ligou no centro-sul cara o que tem aí e tal não dá pra pegar uma sala aqui uma sala pequena e a gente pegou uma sala lá no centro-sul que cabiam na sala 350 pessoas 400 pessoas a gente chegou até 270 280 tem 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 o vídeo super super engraçado hoje eu acho engraçadíssimo porque é tosco e assim tudo tem um monte de coisa engraçada do dia assim por exemplo porque o centro-sul não sei quem tá assistindo alguns conhecem alguns não mas ele tem salas modulares ele tem vários espaços separados e cara a gente tava tendo um summit numa sala que hoje é bizarro quem já foi lá a gente ocupa o centro entre mais um pouco e mais o estacionamento e mais a passarela o sambódromo do lado e tal mas a gente pegou uma sala e a sala vizinha tava tendo aniversário de criança bolo e guaraná muitos doces com você enfim e a gente fez esse um dia e a gente falou cara foi legal muito tosco perto do que é hoje mas a gente falou cara tem sinais as pessoas que vieram gostaram de ter vindo foi um network uma troca legal os palestrantes pegam por exemplo a Marta ela conhecia a gente sabia mais ou menos o que fazia mas puxa trazer faz ela olhar que tem um movimentinho aqui isso pode ser uma ponte legal também com os palestrantes e você tá falando de 200 pessoas como se fosse pouca coisa o detalhe foi até mais foram quase quando a gente conta a história a gente bota 300 pra arredondar mas foram 280 e a gente falou cara tem um sinal a gente fez super em cima da hora a gente mudou de lugar enfim e acho que dá pra ser melhor cara o ano seguinte já foi outra história a gente já fez pra 1300 pessoas foi o que veio o Aaron Ross foi o que veio o Aaron Ross a gente colocou já naquele ano 5 trilhas paralelas já foi um evento de 2 dias então já foi um bicho ali um pouquinho diferente desde então foi de 1400 pra 3300 de 3300 pra 5300 em 2016 de 5300 em 2016 pra 8 em 2017 e a gente não sabe ainda onde isso vai parar né o RD on the boat é verdade a gente brinca a gente tem o Dennis provocar ele um pouquinho ele já sai ele é louco pra fazer a gente que dá uma segurada ali por enquanto mas eu acho que bem em breve é bem possível que a gente faça uma brincadeira dessa aí cara você diria aí pra galera que tá assistindo em relação a péssima pergunta que eu vou te fazer se veio ou não pro Summit e o que a gente espera aí da versão da gente tem que ver assim eu acho de verdade assim eu não gosto de falar porque obviamente eu sou muito enviesado eu sou muito suspeito mas não dá pra ser um profissional dessas áreas e não vir assim não tem sentido não tem lógica assim tá o mercado inteiro aqui os melhores profissionais a gente faz um trabalho super pesado de curadoria da agenda e mais do que isso é muito legal porque o evento ele vai ganhando cada vez mais destaque quando ele ganha mais destaque fica muito mais fácil pra trazer as pessoas que a gente quer trazer fora isso a gente vai montando também um histórico de base de aprender que tipo de palestrante funciona que palestra funciona o que as pessoas vão ver o Rafael do Road Team ele arrebentou ele arrebentou é um cara que a gente nunca tinha trazido então ele teve uma nota foi top 10 do evento enfim e tem e com alguma frequência acontece isso a gente traz pessoas que a gente pesca aqui vai pescando ali todo ano a gente corta uma galera também então a gente pega uma lista lá de 150 palestrantes e fala assim cara os 40 melhores estão de volta os outros 110 tchau e vai pescando aqui vai renovando é um passado que foi o terceiro ano eu quase implorei com uma coisa eu estou é difícil mas é mega difícil assim é mega e eu tenho também assim cara eu me preparo a palestra do Summit porque eu tenho essa a gente coloca isso como objetivo interno aqui se você não tirar se você tirou abaixo de 4 na nota de 1 a 5 está fora não tem a maior palestra que eu dei na minha vida foi aqui porque tinha mil pessoas lá na outra vez e então assim isso é mega a gente é muito chato com isso a qualidade do conteúdo então cara a gente corta mesmo fez jabá corta a palestra promocional corta não vai voltar então esse histórico de ano após ano e aí a pessoa que vai fazer também já pensa assim cara eu não posso ir mal porque senão eu não volto ano que vem e aí capricha e aí você vai é um ciclo que vai se alimentando então cara eu acho o evento imperdível assim é uma coisa que é eu sei que você fala você não poupa as palavras aqui pode falar o termo como ele é mesmo mas cara é um negócio que a gente tem tesão de fazer sabe não cara e vou te falar as palestras são muito boas mas eu não fico tanto tempo em palestra eu assisto é bem comum mas tem um momento que a cabeça começa a doer mas assim cara o corredor e tem pessoas que você só vê ali né cara tem muita assim vira um ponto de cara tá todo mundo entendeu chegou no nível tá todo mundo você vai encontrar você vai se conectar referência mundial de tirar dúvida alguém que tá fazendo que tá passando pelo mesmo problema e mesmo nas palestras tem muito disso assim de cara você pega uma agenda o dia inteiro cada momento com sete ou oito impossível você não olhar pô eu tô tendo um problema de contratação cara você já pega ó esse aqui vai ser bom esse aqui vai ser bom vou lá e cara assistir a palestra são três dias de evento no outro dia você vai almoçar lá no food truck o cara tá do seu lado ali sozinho dando bobeira pra você já cara eu tô com isso isso aquilo a galera conversa se conecta tem muito disso cara muito obrigado pelo seu tempo prazer que eu puder ajudar umas horas cara e galera assim esses caras são a prova de ver que é possível montar essa máquina enquanto você pode ser transformador dentro de qualquer empresa o que você deixaria de dica ou convite pra galera que acompanha o Group Machine cara dica é keep fighting né é um trabalho eu me preocupo muito com isso assim quando eu vou dar uma entrevista uma conversa o pessoal olhar a gente como o Keito nossa os caras cresceram super rápido e acelerado cara parece rápido não é pra gente é uma batalha diária matando um leão por dia eu tô cansado eu tô exausto e tamo lá e vamos 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 e analogia eu faço toda hora aqui pra mim é é a diferença do irmão pro primo de longe né o irmão quando você tá junto você não sabe quando foi que seu irmão cresceu o primo você toma um susto né nossa tá grande cara o time de crescimento foi o mesmo só que um você tá olhando de perto e vendo que é um pouquinho a cada dia o outro não então cara de perto é sempre assim é sempre um pouquinho por dia não tem milagre não tem receita tem que fazer isso aí valeu